Agora nós vamos mostrar os estragos causados pela chuva que caiu durante a madrugada na região metropolitana de Goiânia. Isso mesmo, choveu muito, o volume que caiu foi muito grande, teve casa invadida pela água e alagamentos nas ruas, vamos ver. A Vila Fernandes, na região norte de Goiânia, foi um dos locais castigados pela chuva volumosa. Equipes da Defesa Civil passaram o dia avaliando o risco das casas às margens do Ribeirão Anicuns. Nos foi informado através da metrologia que a previsão de 10 milímetros que iria chover nessa região aqui, nesse local, e choveu 40, ou seja, pode ser que tenha também uma previsão e seja próximo, 40, 45, que já é uma situação em que pode haver novos alagamentos. Dez construções estão sendo monitoradas no local e seis famílias vão ter que deixar as casas imediatamente. Como vimos, as chuvas já estão começando aí, então a gente só teve um começo do período chuvoso e já teve esse problema aqui, então de imediato já estamos fazendo todo o cadastro dessas famílias afetadas e já vão ser alocadas hoje mesmo. Na região norte da capital, a chuva começou por volta das três horas da manhã, invadiu casas e deixou um rastro de transtornos. A marca na parede mostra a altura em que a água chegou. O quintal ficou alagado. Dentro da casa, alguns cômodos já foram limpos, mas o banheiro e este quarto, onde parte dos móveis foram colocados, mostram a destruição causada pela chuva, que só parou por volta das seis horas da manhã. Não dá para dormir, né? Porque você tem que salvar os animais, tem que salvar as crianças, tem que salvar as poucas coisas que a gente tem, então não dá mais para dormir. Mas o dia a gente tem que limpar essa bagunça. No setor gentil Meireles, o volume de chuva também tirou o sossego dos moradores. Esse vídeo mostra até onde a água subiu. O dia era entrando a casa do senhor, a água. Na Vila São Luís, os ocupantes de uma van presa em um alagamento na Rua Anicuns precisaram ser resgatados pelo corpo de bombeiros. O veículo levava pacientes para hemodiálise. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, CINFRA, informou que fez a limpeza da ponte sobre o ribeirão Anicuns e das bocas de lobo da Vila São Luís na semana passada. E já programou para voltar ao bairro amanhã. Já a AMA informou também por nota que há no setor algumas edificações que estão dentro de uma área de preservação permanente, que fica às margens do ribeirão Anicuns. Esse ribeirão, em épocas de chuva forte, oferece risco de vida aos moradores, como ocorre agora. A AMA diz ainda que já solicitou a retirada dos invasores, também pelo fato de que tal área, posteriormente, fará parte da extensão do programa urbano Macambira Anicuns.